MÚSICA Observando cada movimento no meu todo jogo de apaixonados. MÚSICA Apenas navegando por este oceano e descobrindo que o amor não é nenhuma vergonha tenebrosa. Virando em cada curva para dentro de algum tempo e espaços secretos. Observando em câmera lenta enquanto você se vira e diz... Me tira o fôlego. Me tira o fôlego. MÚSICA Observando eu continuo à espera, ainda antecipando o amor. MÚSICA Nunca hesitando também por causa de palavras do destino. Virando em cada curva para dentro de algum lugar secreto para chorar. MÚSICA Observando em câmera lenta enquanto você se vira e diz... MÚSICA MÚSICA Através do vidro do relógio eu te vi... MÚSICA E a tempo você escapuliu, fugiu... MÚSICA Me tira o fôlego. Me tira o fôlego. MÚSICA 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 Observando cada movimento nesse todo jogo de apaixonados. MÚSICA MÚSICA Virando em cada curva para dentro de algum lugar secreto lá dentro. MÚSICA MÚSICA Me tira o fôlego. MÚSICA MÚSICA Me tira o fôlego. o fôlego. MÚSICA Tchau, tchau. Tchau.